Elivaldo Barbosa de volta aqui conosco. Elivaldo já começando, falando sobre o quadro da sucessão em Parnaíba, onde se desenha uma polarização. É verdade, Tiago. Parnaíba, você conhece bem a realidade da sucessão municipal. O prefeito Monsanta está concluindo a sua segunda gestão seguida e os candidatos são quatro lá em Parnaíba. Você poderia até mais como polarização se são quatro candidatos. Nós temos o candidato da situação, o Francisco Emanuel, do Progressistas, na oposição, com três candidaturas. Hélio Oliveira, doutor Hélio, do MDB, o ex-prefeito Zé Hamilton, pelo PSD e Erivelto Fontenelle, pelo Democracia Cristã. Agora, o andar da campanha tem revelado, pelo que a gente observa e até mesmo números de sondagens feitas lá em Parnaíba, que é uma disputa que caminha mesmo para uma polarização entre o candidato da situação, Francisco Emanuel, do Progressistas, e na oposição, com o desempenho do candidato, doutor Hélio Oliveira. E aqui eu cito duas atividades que estão movimentando esses dois palanques. O candidato, doutor Hélio Oliveira, hoje realiza a segunda plenária temática. A primeira foi no último sábado, que tratou da educação e sempre com um vínculo muito forte com o governo do Estado, que é o principal aliado do palanque de oposição, liderado por doutor Hélio Oliveira, MDB-PT. E aí, hoje, quarta-feira, a partir das 18 horas lá em Parnaíba, uma plenária para tratar da saúde, ou seja, ações voltadas para a saúde. Doutor Hélio, que é um profissional da saúde, é médico, já foi inclusive gestor do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, lá em Parnaíba, e ele está ao lado do secretário de Saúde, Antônio Luiz. Foi ontem uma reunião aqui em Teresina, onde ficaram definidas as últimas providências para essa plenária, que terá participação do secretário estadual da Saúde. O candidato Hélio Oliveira, doutor Hélio, tem vinculado o máximo possível a integração do que ele propõe para Parnaíba com ações desenvolvidas no âmbito estadual com o governo do Estado, considerando que doutor Hélio tem o apoio do governador Rafael Fonteles. Na situação parnaibana, a campanha tem movimentado bastante a aliança comandada pelo candidato Francisco Emanuel do Progressistas. São constantes, diárias, as reuniões com lideranças comunitárias, candidatos a vereador, apoiadores dos mais diferentes bairros da cidade. Francisco Emanuel, que foi lançado no apagado das luzes do prazo legal e que foi secretário do município, da equipe administrativa do prefeito Monsanta, na gestão atual, já nessa gestão, e tem essa missão de exatamente procurar dar o máximo possível, Thiago, essa viabilidade. E vem conseguindo, ele vem buscando apoio popular para exatamente ligar a gestão, o trabalho que ele desenvolveu no primeiro escalão, ao projeto político da base aliada ao prefeito Monsanta de eleger o sucessor, Thiago. Elivaldo, rapidamente, Oeiras, 30 segundos. Olha, Thiago, em Oeiras, a situação, agora sim, lá é polarização plena, completa. Na situação, Zé Alberto, apoiado pelo prefeito Zé Raimundo, e na oposição, a candidatura de Ailton Filho, pelo solidariedade com as forças aliadas ao Palácio de Karnak. Uma campanha que vai dar o que falar daqui para frente, pela polarização muito acirrada, muito forte e com resultado imprevisível, Thiago.